E aqui no palco Pinhão, bem próximo do palco principal, já começou uma espécie de esquenta com a dupla Edson Augusto e Juliano. Na palmadinha, quem dá palmadinha, só eu na palmadinha, não, na palmadinha, não, na palmadinha, quem dá palmadinha, sou eu. Quem gostou levanta a mão e grita! Show de bola, show de bola galera, boa noite. Enquanto a Serra vira festa, vem pra festa do Pinhão.